Eu acordei hoje que esse tempo parece que tem taifu vindo, mas não é esse tempo mesmo de chuvoso, vento e frio, gente. Vamos chegar pro mercado, pegamos as crianças na escola, porque as crianças não vieram a pé, as crianças não. A Rafa aí não veio a pé e o Nick nós buscamos na escola. E esse Nick, esse desenho aqui do cabine aqui? Isso é amor de mão, ó, ó que amor de mão, ó. Não, bate sua irmã, Nick. Não, e hoje de manhã ele tava bravo, porque ela saiu sem dar um abraço nele. Tá vendo aí? Aí agora tá que eu me engano. Ó, ó a tentação, ó, ó. Aí. Não! Ô meu Deus! De rotina, tá? A rotina do Japão é assim todos os dias, só de final de semana que muda um pouquinho, mas dia de semana é corrido mesmo. Passamos no mercado assim, vá pitbull de correndo, ia alenar, saiu o cartão assim que precisava. Mostra pra vocês que a gente comprou, porque lá foi muita correria mesmo, cara. Vamos começar mostrando pra vocês aqui. Olha que tentação, ó. Olha que tentação, ó. Ó, foi lá, deu um chute na irmã, veio pra cá. Aqui, ó. Ó só. Meu Deus do céu. Meu Deus, olha lá. Ó, você espirou na irmã. Isso. Ah, notinha? De quanto nós gastamos no mercado. Vem lá, Rafael, vou mostrar pra vocês o quanto a gente gastou no supermercado. Depois que eu mostrei as com a minha, ó, pegamos franguinho, tá? Peito de frango, pegamos carne moída, morango, tá? O morango tava com 20% de desconto. Pão. Pãozinho também tá com 20% de desconto. Coxinha de flango, tá? Você pegou dois aqui, né, Rafa? Uhum. A outra tá aqui, né? E peguei essa verdurinha que eu gosto muito, não sei o nome dela, mas tava com 20%. É gostosa, tá? A Lenara pegou presunto, não sei o que ela vai fazer agora. Pãozinho. Pãozinho, não sei o que ela vai fazer, porque ela fala assim que tá frio e combina com pãozinho, que não sei o quê. Ajuda aqui, ah, puxa aqui. Vai, força, vai. Isso, garota. Tomate. Tomate na promoção. Dois tomates com 20% de desconto. Tomate com 20% de pimentão, também com 20% de desconto. Banana com 20% de iogurte. Esse iogurte aqui vai pra geladeira, Rafa, coloca na geladeira, por favor. Pegamos esse muffin aqui com 50% de desconto também. Vai pro lugarzinho de pão. A Lenara pegou algumas coisas de cozinha, que ela fala que é mais barato lá no Ferna do que no Hiakuen, do que no Daiso, gente. Sorvete. O Nick viu sorvete? Não, ainda não, né? Depois você mostra pra ele. Ó, já levo o iacute também. Ó, o iogurte também. Iogurtezinho. Aí, a banana. Banana tá aqui. Tá? Aí a Lenara pegou esse alumínio. Alumínio. Isso aqui é... É que boa, né, mu? Esse... É que boa. Como se fosse que boa do Brasil. Água sanitária. É, água sanitária. Peguei batata aqui também. Tava na promoção com 20%. Olha quantas coisas na promoção que a gente pega, ó. Milho. A Lenara pegou milho também. Chocolate. Muito provável a Lenara fazer doce. Chocolate. Maionese. Aí eu peguei também farinha, leite, leite com chocolate, leite, leite e suco de momô, que é o suco de pêssego que as crianças gostam de tomar. Também tava com fente. E suco de uva e um chá. Fala, senhor Nicolas. É o suco de momô? É. Ó pai, peraí. Ó pai, olha. É o calço, é esse aqui, ó. Esse, esse, esse. Não, esse aqui. Ele quer tentar experimentar isso aqui. É. Qualquer dia desse. Experimentar isso aqui. Dá pra misturar com leite também, ó. Com limão. Com frutas. E até com leite, gente. Dá pra misturar. Né? Ó, gente. Um, dois... Não, espera. Três, dois, um. Três, dois, um. Muito bem, Nicky. Três, dois, um. Agora guarda o sorvete lá pra nós. Nós gastamos lá no Felna, tá? Gastamos sete mil e vinte e nove. Mesmo pegando bastante coisas com desconto. Tá vendo aqui o vinte, vinte. Vinte, 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 vinte. Cinquenta, vinte, tá? Mesmo assim, deu sete mil e vinte e nove ienes, tá? E vou aproveitar também, mostrar pra vocês. Esse é o informativo da cidade de Nishio, a cidade onde nós moramos. E tem alguns dados interessantes aqui. Essa edição é em português, tá? E vou mostrar pra vocês. Aqui a cidade onde eu moro, gente, tem cento e setenta mil habitantes, tá? E onze mil estrangeiros. Dentre eles, pessoal, os brasileiros estão em primeiro lugar ainda, né, amor? É. Com três mil e setecentos habitantes. Em segundo lugar vem os vietnamitas, tá? Com três mil e trezentos. Depois vem, tá chegando, depois vem filipinos, tá? Vem os indonésios, os peruanos, quase quinhentos habitantes. E tem outras nacionalidades com quase mil e trezentos habitantes, tá? Então aqui também tem alguns dados interessantes, tá? Falando sobre a vacina do Covid, gratuita até o dia trinta e um de março de dois mil e quatro. Essa cara quando fala de desastre natural, é que eu não vou mostrar a lendária, como se a cara dela quando fala de terremoto, tsunami, inundação, nada, tudo isso. Desmoronamento, gente, tá tudo aqui, meu Deus do céu. Em outro vídeo perguntaram para nós por que nós não moramos nesses dantes, famosos dantes aqui no Japão, ou apartamento da prefeitura ou apartamento do estado. Na outra vez que estivemos no Japão, nós moramos no apartamento do estado, fizemos a inscrição, tudo certinho, fomos sorteados e chegamos a morar no apartamento do estado. O apartamento era top, grande, era no segundo andar, tá? Perto do mercado brasileiro, era muito bom. Aí quando nós chegamos, talvez aqui de volta para o Japão, tentamos se inscrever no mesmo apartamento, mas não conseguimos. Aí ficamos no apartamento da preiteira e depois mudamos para esse apartamento. Só que eu tenho uma coisa para explicar para vocês. Aqui no Japão, gente, a escola é por bairro e a Rafael se adaptou muito bem nessa escola. E se hoje, por exemplo, fomos mudar para um apartamento do estado, muito provável a Rafael teria que mudar de escola e é uma coisa que a gente não queria. Tanto é que mudamos para esse apartamento aqui para ficar no mesmo bairro da escola que ela estuda. O bairro que a gente morava e esse bairro hoje, eles são vizinhos. Então, todas as crianças que moram nesses dois bairros acabam estudando na mesma escola. Por isso que optamos por esse apartamento. Pagamos um pouco mais caro. A Rafael não precisou trocar de escola. Esse apartamento ficou mais próximo do nosso serviço. Então, mudar de apartamento aqui no Japão é muito complicado. Porque envolve serviço, envolve escola também. Muito provável, se trocar de apartamento, tem que trocar de escola. E é uma coisa que a gente não queria. Então, respondendo a pergunta que perguntaram para nós nos vídeos anteriores, é por isso que nós não mudamos de apartamento aqui no Japão. E lembrando de um detalhe, pessoal, muitas pessoas falam que apartamentos da prefeitura ou do estado são baratos. Realmente são baratos, mas lembrando o que, pessoal, varia muito de acordo com quanto você ganha. Ou seja, se você e sua esposa trabalham, tem uma renda boa, assim, gente, vamos falar assim, ganham bem, não vão pagar barato no apartamento, gente. Muito provavelmente vão pagar o teto. Nós conhecemos amigos que moram em apartamentos do estado que pagavam o teto máximo, gente. E se aproxima do valor de um apartamento desse. Então, você precisa ver até onde é viável você morar em um apartamento do estado. Sem contar que uma vez por mês você tem que fazer limpeza no apartamento, tá lá embaixo, catar matinho, tá? Não que não seja nossa obrigação, mas aqui tem a opção de pagar, então a gente deixa pago. É, aqui tá incluso o lugar, mas lá você vai ter que catar matinho de todo apartamento lá que você mora. Você vai revezar. Você pode pegar na enxada, amiga, e pegar o matinho, tá? E cedo, viu? E cedo. Eu vivo cedo. E eles cobram o condomínio todo mês, domingo de manhã, sete horas da manhã, estão tocando a campanha na sua casa. No seu apartamento, mas é só por Deus, só, tá? Então tem os prós e tem os contos, pessoal, mas apartamento do estado nem sempre é barato, viu? A Lenara fez pãozinho do Côstico pra gente tomar aqui no café da tarde, junto com um cafezinho, compramos bisnaguinha. É uma bisnaguinha isso aqui, né, amor? É, um pãozinho de leite. Um pãozinho de leite, tá? Pãozinho, café, presuntinho e manteiga. E a Rafaela fez a mesinha aqui das crianças aqui, ó. Bora comer agora.